Uma singela homenagem a todas as mamães, nesse dia das mães. Minha mãe, meia e sincera, minha mãe que ainda me espera na velha casa que amei, saí com outros meninos, me embaracei nos destinos e nunca mais regressei. Eu julgava que as pessoas fossem todas muito boas e de mim tivessem dó, mas pro mundo onde eu andasse, não encontrei quem me cuidasse e vi que mãe é uma só. Uma só que, infelizmente, sofre tanto pela gente que a faz cedo envelhecer, porém seu pranto é secreto e o seu filho predileto é que mais a faz sofrer. Mãe, hoje volto a te ver na antiga sala, onde uma noite eu te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E me viste sumir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina, amar, cuidar, criar e depois perder. Perder o filho é como achar a morte, perder o filho quando grande, forte, que já podiam pará-la, compensá-la. Mas nesse instante uma mulher bonita, no casamento sorrindo, arrouba, e a velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-la. Assim parti e me abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinaste e fui para o mundo me deseducar. E tu, mãe, ficaste no silêncio frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de miná. Eu te esqueci, mãe. As mães são esquecidas. Eu vivi a vida, vivi muitas vidas. E só agora, quando chego ao fim, só agora, quando a dor me alcança, eu lembro de você que nunca se esqueceu de mim. Mas eu devo voltar a ser esquecido. E hoje volto, hein? E hoje volto. Hoje volto coberto de poeira e te encontro quietinha na cadeira, cabeça pendida sobre o peito. Quero beijar-te à fronte e não me atrevo. Quero acordar-te, mas nem sei se devo. Não sinto que me cabe esse direito. Eu devo voltar a ser esquecido. Mas que foi? De repente eu sou um ruído. A cadeira rangeu, é tarde agora. Você, mamãe, se levanta abrindo os braços e me envolvendo num bilhão de abraços, rendendo graça, diz meu filho. E chora. E chora, treme, como fala, ri. Parece que Deus entrou aqui em vez dos últimos dos condenados. Soprando, rolando sobre a minha face. Quase como se o céu me perdoasse e me limpasse de todos os pecados. Sim, tenho, mãe. E esta aventura é tanta que eu compreendo até o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo. E que me beijas como agradecendo toda a dor que por mim te foi causada. Do mundo onde andei, mãe, nada lhe trouxe. E se tu me olha com um olhar tão doce, que nada tendo, não te falta nada. Mãe. Os amigos me deixaram. As mulheres me enganaram. Mal o mundo só me fez. Chega, mãe. Chega de tantos fracassos. Quero voltar aos seus braços. Pra ser criança. Outra vez. Parabéns às mamães de todo o Brasil. Um pouquinho do som pra você. Na homenagem ao dia das mães. Obrigado, mamãe. Onde quer que você esteja. Eu estarei com o coração pensando e aberto pra você. Um beijo. 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 Tchau.